Fala aí galera, beleza? Legendary tá vendo pra vocês mais um vídeo pro canal, galera. E hoje estamos aqui jogando Prior Extinction. Isso mesmo, pessoal. Estamos nesse jogo aqui que é do Roblox, tá galera? Pra quem não conhece. Enfim, galera, estamos aqui com o nosso Concavenator. Dinossauro muito bonitinho. A coloração dele como que é? Meio... Eu acho que ele é uma cor meio esverdeada, né? É uma coloração bem bonita, por sinal. Então aqui, galera, a gente precisa comer um pouco ali. A nossa fome tá um pouco baixa, tá vendo? A nossa água tá na metade. A gente precisa estar se alimentando de alguma forma. Falejar aqui, ver se eu sinto alguma coisa. Ó, tem um monte de carne pra cá, galera. Tem umas carninhas pra cá, ó. Deixa eu ver o que bicho que é. Porque aí a gente já consegue estar se alimentando dali, né? Ó, tem uma carninha bem aqui, galera. Adávit... Poxa, já comecei a comer sem enfalejar, velho. Deixa eu ver se isso aqui tá boa, porque tem essa questão também, tá, galera? Deixa eu ver se isso aqui tá boa, porque no Prior também tem isso. Se a carne tiver podre e você comer, você passa mal. Tá fresco, ó. Posso comer. Tomar cuidado aqui, né? Pra gente acabar não sendo predado por algum outro dinossauro, ou alguma outra espécie. Mas, querendo ou não, a gente não é muito grande, né? A gente já tá 100% adulto, mas... O nosso porte ainda é pequeno, comparado aos que tem por aqui, né? Dá pra gente ficar sempre de olho. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Ó, tem um monte de carcaças por aqui. Lugar aqui até que ele é bacana, porque ele tem bastante carcaças espalhadas por aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Deixa eu inspecionar esse aqui. Deixa eu ver se não tem algum perigo. Tá fresco também. Nossa, tão pequeno que ele nem come. Tem outro pra lá, galera. Deixa eu vir pra cá, porque eu buguei. Consegui bugar. Ufa, caí. Ufa. Esse aqui já ia dar ruim já pra mim. Tava mais por aqui assim, né? Aquele cadáver. Aquele cadáver não. É, é cadáver mesmo. Cadáver de... Gancha Gonçalves. Essa aqui é a Shitpatch. Ó, tem um herbívoro do outro lado ali, ó. Parece um estiraco. Não é muito bom a gente mexer com essas espécies de herbívoros, não. Porque eles são bem fortes. A gente já pode acabar... Então, tamanho desse aqui, galera. Corre, negada! Corre, negada, corre. Quase quei preso aqui no solo. Você viu também daquele ali, galera? Gigantesco, velho. Ai, meu Deus do céu. Passou bem do meu lado. Nossa senhora. Passei dentro do dinossauro ali quase. Outro aqui morto. Meu Deus, galera. Você viu? Passei dentro do outro dinossauro ali sem querer. O lugar aqui é muito aberto, cara. É ruim demais estar por aqui no posto, não. É perigoso. O lugar aqui até que ele é bacana, porque ele tem bastante carcaças espalhadas por aqui, ó. Mentira! Tem uma carcaça aqui aqui. Deixa eu especiar mais isso aqui. Era pra inspecionar, caramba. Não era pra comer. É mesmo, é? Se não puder ou não, eu comi. Olha, tem outros tiracos ali em cima. Não sei nem se é esse o nome, tá? Eu tô falando que às vezes pode ser outra espécie de herbívoro. Eu não vou ficar por aqui não, porque muito aberto assim é ruim pra gente poder sobreviver. Tem uma carcaça bem na lama ali, ó. Só que tá podre já. Eita, tem um herbívoro ali com mais outros dois ali, ó. Pode ser um pouco perigoso. Eu posso acabar sendo perseguido por eles. Olha o pescoço dando ali, galera. Tem que tomar água, galera. Eu tô ficando desidratado. Vamos encontrar um lugar pra gente poder estar tomando água. Ali embaixo. Eu acho que é mais seguro do que ter que ficar por aqui por cima, né? Tem uma água aqui, ó. E não se consegue ficar de boa. Aparentemente, ninguém pode atacar a gente por aqui, eu acho, né? 3h28 da manhã. Olha só, galera. A gente conseguiu encontrar ali um dinossauro ali, ó. Parece ser um... Bem parecido com um trike, galera. Galera, eu vou aqui em sentido aqui, o meu amigo. Ele tá pro lado daqui. Eu acho que ele encontrou alguma coisa pra cá. Só que se eu for aqui, eu vou morrer, velho. Eu tenho que descer pra baixo. Acho que ele encontrou alguma coisa pra cá, galera. Eu não sei o que que é exatamente, mas eu acho que ele encontrou alguma coisa pro lado daqui. Vamos tentar ver o que que ele achou, porque pode ser que ele tenha caçado alguma coisa. Ah, ele caçou um beipiossauro, velho. Caramba, deixa eu comer aqui, né? Aproveitar que ele já caçou. E olha só esse climão, galera, como tá a situação. Vou terminar de comer aqui pra encher o bucho, porque eu tô com um pouco de fome, galera. Pronto, galera. Conseguimos aqui encher o nosso bucho. E agora eu preciso de um pouco de água, velho. Bom, galera, a gente conseguiu tomar água e a gente voltou pra cá pro vulcão. Porque a nossa vida estava se degradando, porque a gente tava com frio. Porque aqui tá uma noite muito nebulosa. E olha só como o estado do céu é, galera. Aqui tá muito escuro. E com bastante neblina. Então a gente tem que ficar perto do vulcão aqui, senão a gente acaba morrendo por conta de congelamento, né? Então é bom, importante ficar aqui até basicamente amanhecer. Porque durante o dia faz mais calor, né? Então a gente consegue tá se migrando, indo pra algum lugar diferente, fazendo alguma coisa. Por enquanto a gente vai ficar por aqui até amanhecer o dia. Agora são 2h45 da manhã aqui no jogo. Então vai ter que esperar um pouquinho até pelo menos umas 6, 7 horas da manhã, né? Pra gente poder tá dando andamento aqui e podendo sair daqui. Enquanto isso a gente fica por aqui mesmo esperando acontecer alguma coisa ou esperando amanhecer mesmo. Bom, galera, já amanheceu aqui, ó. E a gente tem um bichinho ali que... Caramba. Já foi atacar já. O nosso amigo acabou indo atacar. O outro tá deitado aqui na lama. Tem um outro bichinho aqui que a gente podia tá atacando ele, mas ele acabou sumindo do mapa. Eu não tô conseguindo ver ele mais. E aí, como vocês podem ver, já amanheceu. Então já tá um clima mais bonito aqui pra poder mostrar pra vocês. Vamos fazer... Vamos se lamar aqui, ó. Pra poder limpar, porque a gente tá meio sujo. Oxi! Vocês viram, galera? Passou o bichinho voando aqui, bem baixinho. Limpar aqui que a gente tá precisando se limpar, galera. Faz muito tempo que a gente nos limpa. Estamos sujos demais. Olha só, galera. O sol já aparecendo aqui, deixando aquele clima mais caloroso. Pra gente não ficar tomando dano por causa de frio. Eita! Que susto. Já estamos limpos. Estamos aqui agora prontos para dar continuidade aqui na nossa jornada. Tô com um pouco de sede aqui. E o outro tá aqui ainda, galera. Tem um outro dinossauro ali, ó. Um pouco pra cá. Tomar uma água aqui. Aproveitar aqui o... Né? Tô perto de lagos aqui. Tomar uma água aqui também. Mesmo lugar aqui onde estava. Caramba, cara. Perdi o nosso amigo de vista. E passou pra cá, não foi? Olha lá embaixo lá. Caramba, ele foi vazado. Saiu correndo aqui rápido demais. Agora nós podemos ver. Vai ir pra algum outro canto daqui pra gente poder tá... Galera, aqui tá um lugar bem complicado aqui, hein, galera. Tem bastante dinossauros aqui aos arredores. Tem um aqui que tá bugado. Aqui tá mostrando só os pés dele. Olha aquele ali, gente. Olha aquele ali. Olha o tamanho desse dinossauro aqui, galera. É um herbívoro gigantesco, velho. Eita, ele pulou. Quer dizer, ele tá flutuando. Ele tá flutuando. Meu Deus do céu, ele é gigante. A gente encontrou essa área aqui. Ela tá bem mais movimentada de onde a gente estava. Ficou a vontade de dia, né? Então fica bem melhor pra gente poder tá observando aqui as coisas. Ele é muito grande e muito bonito. Tem uma carcaça aqui de algum diablinho. Olha isso, cara. Ele tá tretando com os outros aí. Meu Deus do céu. O outro tá seguindo ele agora, galera. Eita, meu Deus do céu. Agora vai dar ruim. Deixa eu ir pra cá pra acompanhar eles aqui que eu acho que vai dar ruim, galera. Meu Deus do céu, ele tá seguindo ele. Caracolos, velho. Eu tenho que tomar cuidado que o meu sistema não acabou. Carotaro, 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 carotaro. Carotaro, vou morrer. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tô cego. Tô cego. Morri. Morri. Ah, galera, morri pra um carotaro, velho. É, galera, renascemos aqui. Estamos aqui no mesmo local onde a gente foi assassinado pelo carotaro. A nossa estamina terminou, galera. Porque tem esse tal do sprint aqui que se você correr com ele ativado, a estamina acaba muito rápido. Eu acabei não vendo isso, então eu acabei morrendo. Nosso amigo tá ali, ó. Ele se mantém vivo. Mesmo ele tendo sido perseguido lá pelo outro dinossauro. Lá dele conseguiu sair vivo, mas por conta que a minha estamina acabou, eu não tive a mesma sorte, né, infelizmente. Tentar sobreviver aqui novamente, chegar na fase adulta mais uma vez. E dar continuidade aqui à nossa sobrevivência aqui com o nosso querido Concavenator. Olha o tamanho desse bicho, cara. Que muito doido. Ele é muito grande. O que é isso que tá morrendo aqui? Acho que sou eu que morrer aqui, não foi? Meu Deus. Talvez tenha sido eu que morrer aqui. Meu Deus, tá tendo tretas aqui em cima, acho. Meu Deus, tá tretando aqui? Meu Deus do céu, tem mais dois aqui. Nossa, amigo, vai morrer, cara. Será que ele vai morrer? Será que ele vai morrer? Ele morreu? Morreu. Meu Deus, nosso amigo, morreu, cara. Que tristeza. Agora eu não tenho ninguém pra me proteger aqui. Meu Deus. Eu vou tentar encontrar... Ah, meu Deus do céu. Sai daqui. Lazarém. Deixa eu tentar ir pra um lugar aqui que eu consiga ficar protegido. Opa. Não é bem aqui. Eu vou descer aqui o máximo que eu posso pra tentar me esconder e tentar sobreviver. Porém, por aqui tá meio complicado, galera. Mas é isso, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo pra fortalecer o seu canal. Clica no botão aí embaixo pra se inscrever no canal também. E ative o sininho de notificações. Pra que sempre que eu tá postando algum vídeo novo, vocês estarem sendo notificados por esse vídeo. E, galera, tem um novo botão aí que é o chamado HiPara aí, ó. Se você tiver no celular, é só você arrastar os comentários aí pro lado. E você vai conseguir visualizar o botão de HiPara. Clica nesse botão aí pra tá fortalecendo também o nosso canal aí e o vídeo. Pra poder tá sendo mostrado para mais pessoas, né? Sendo divulgado para mais pessoas aí. A gente assistiu o nosso conteúdo aí, beleza, galera? Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Nossa, que vergonha. Fui tentar dar um grito aqui, mas nem grito eu tenho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.